E o que vais assim? Achas que foi mal? Não, mas podias ter feito alguma coisinha, não? Não, eu para mim nem ia. Estás nervosa? Um bocadinho, normal, não é? Vai correr bem. Achas? Acho. Não sei nada. Se fostes para lá com essa atitude, não, não é? Claro que o meu bocadinho está a ter tudo, mas estou nervosa, é normal, mas... Não sei, faz como quiseres. É nossa! 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 Obrigado.